Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. Pracedes desfalca o Vasco e pode não atuar mais pelo clube. O Vasco tem um desfalque confirmado para o jogo contra o Bragantino, o último compromisso contra o Campeonato Brasileiro. Afinal, por pertencer ao Massa Bruta, Pracedes não pode atuar em função de questões contratuais e, portanto, não fica à disposição do técnico Ramon Dias. Aliás, há também grande possibilidade de o Meia sequer voltar a disputar uma partida com a camisa do Cruz Maltino. A diretoria carioca analisa a situação do jogador de 21 anos, já que ele tem vínculo por empréstimo até este mês de dezembro. No entanto, se o gigante da colina quiser mantê-lo, de olho em 2024, precisará desembolsar 5 milhões de euros, cerca de 26,5 milhões de reais. Esse é o valor de compra fixado no acordo entre as partes, o que torna ainda mais improvável a permanência do atleta na colina. Além disso, o rendimento de Pracedes dentro de campo também não justifica um esforço do Vasco neste sentido. O Meia, aliás, perdeu espaço no time na reta final do Campeonato Brasileiro, a partir do novo esquema de Dias, e viu Jair ocupar sua vaga ao lado de Zé Gabriel e Paulinho. Outro que alternou a posição no setor foi Marmon Gomes. Contra o Grêmio, veio do banco e jogou alguns minutos, diante do Corinthians, porém, sequer entrou. O Cruz Maltino pode ter o seu segundo desfalque confirmado nas próximas atividades, no setemo a Sir Barbosa. Afinal, Medel precisou ficar fora da viagem a Porto Alegre por conta de Edema na coxa direita, por isso, é dúvida, de olho no Bragantino. A expectativa, no entanto, é que o chileno possa ficar à disposição, por se tratar de uma final na luta contra o rebaixamento. Há chance também de Ramon Dias utilizar, no último jogo do ano, a formação sem a linha de três defensores, que vem sendo escolhido especialmente em partidas fora de casa. Se isso se concretizar e o camisa 17 reunir condições, tudo indica que a dupla de zaga será composta por Maicon e Medel. Caso contrário, Léo continuará na equipe. E agora chegamos ao fim da notícia. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A qualquer momento atualizo com mais notícias do nosso gigante da colina. Fique ligado!